E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu. Antes de mais nada quero pedir pra vocês, já deixa seu gostei. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E se você quiser e puder, visite nossa loja virtual, theplaygames.com.br. E se você quiser me apoiar no Fortnite, só vai lá na loja, coloca Edu The Play, já vai estar me ajudando imensamente. Beleza? Então galera, estamos aqui para a semana 10 da temporada 5 do Fortnite, que é a última semana dos desafios do Fortnite. Essa semana 10 aqui tá muito, 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 muito fácil. Tá mamão com açúcar, os desafios bem fáceis, rápidos e simples. Vamos então para o primeiro desafio aqui, o desafio lendário aqui, o primeiro desafio da semana 10. Destrua sofás, camas ou cadeiras. Esse desafio aqui, ele tá muito fácil, muito simples, você pode fazer ele a qualquer momento, a qualquer hora, sem precisar estar esperando. O desafio passado eu acabei nem fazendo, tinha que dar um sacode no pessoal, eu não joguei muito, acabei não fazendo o desafio lendário da semana passada. Mas enfim, esse aqui eu vou fazer fácil e rápido, beleza? Vamos para o segundo aqui, ele tá aqui ó, se eu não me engano aqui ó. Deu um sacode, ixi, tem tanto desafio aqui que eu não faço desafio aqui ó. Os itens consumíveis e comestíveis, bem tranquilo, bem fácil, você consegue fazer rapidamente esse desafio aqui também. É só ir lá e ir no Pomar, lá tem bastante itens consumíveis no Pomar. Na verdade tem espalhado pelo jogo inteiro né, mas lá no Pomar você vai conseguir fazer bem mais rápido e fácil, beleza? O próximo tá aqui também, vamos ver aqui. O próximo tá aqui ó. Eliminações com Armas Comuns, nossa, bem tranquilo. Eu acho que depois ele vai pedir eliminações com outro tipo de arma, se eu não me engano, por causa que ali tá 1 de 4 eliminações com Armas Comuns. Beleza, mano? Próximo desafio, já tá aqui com ele na minha mão aqui no meu celular. O próximo desafio, dê um mergulho no Lago da Preguiça. Nossa, muito fácil e rápido, não tem mistério. Próximo desafio, dance perto do Parque Agradável. Nossa, não tem mistério, é só você ir lá em Parque Agradável e dançar. Simples, 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 simples e fácil, sem mistério, sem explicação. Próximo desafio, cause dano corpo a corpo, bem tranquilo e fácil também. 300 no total, possivelmente deve ser com a picareta né, acredito eu que seja dano com a picareta no corpo a corpo ali, ou de 12 perto né, acredito eu que tá meio estranho aqui, cause dano corpo a corpo, beleza? Próximo desafio, aprimore armas, 3 no total. Lembrando que agora pra aprimorar armas, você tem que conversar lá com os NPC lá, com os carinha que ficam no mapa lá, é só com ele lá, você tem que gastar ouro pra aprimorar armas. Então tá bem tranquilo, bem fácil aí, tem personagens espalhadas pelo jogo inteiro, é só você interagir com eles lá e aprimorar a arma com eles, beleza? Último desafio da semana 10 aqui, elimine guardas OI, 5 no total. Lembrando que esses guardas OI aí, são os guardas no jogo, eles estão sempre em casa da caçada, não quer dizer que em todas as partidas eles vão tá lá, mas a porcentagem é alta que eles vão tá em casa da caçada. Eles estão espalhados pelo jogo inteiro, esses guardas OI, mas eles aparecem com a maior frequência em casa da caçada, beleza? Eles aparecem com bastante frequência em casa da caçada, então você vai lá em casa da caçada e a chance de você encontrar esses guardas OI é muito grande, beleza? Lembrando que você tem que tá com muita munição, muita vida, muito escudo pra enfrentar esses guardas porque eles são bastante resistentes e demandam muita munição, beleza? Então semana 10 não tem mistério, não tem muita explicação, não tem nada, tá muito, muito fácil e simples, beleza? Então galera, eu espero de coração que eu tenha ajudado e contribuído pra vocês completarem os desafios da semana 10, a última semana aí do Fortnite da temporada 5, então, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu gostei, deixe seu comentário aqui embaixo e até a próxima!